A dor da velhice, as minhas lágrimas já vão enferujar-se na solidão da irônica lembrança daqueles dias em que recebi aquelas vacinas, aquele comprimento tão grande para cuidar de ti. Minha filha, meu filho, tu, nove meses no meu ventre e eu sem aguentar virando para lá e para cá, sem direção. No dia de parto, aquelas dores. Pena! Não podia fazer um parto normal, tinha que fazer aquela cicatriz cesariana para depois amamentar-te, minha filha. Meu filho, não desde que se queixares, desde a escola acompanhei toda a sua formação, mas o pior é a sua pobre ingratidão. Sou porque envelheci, perdi alguns dentes da frente, a minha pele já está marotada, minha coluna dobrada. Meu corpo cansadíssimo vai tornar-se dependente do pau. Minha filha, meu filho, minha filha, meu filho, apesar de doer tanto, sou desprezo. Podes crer que eu te amo, mas dois saber que te criei para nada. A tua ignorância me destrói eternamente. Eis, já recebo nomes que cicatrizam o meu coração. Minha filha vai me chamar de feiticeira. Meu filho vai me chamar de mulher que voa pela madrugada. Esquecente-te dos dias em que eu limpava o raio. Estou dilacerada e hoje eu sinto a dor da velhice. Ei, cuidem dos vossos pais. E me senti-te poetisa revontada. Obrigada.